Escreve o que eu tô dizendo. Eu vou ser o melhor jogador da Libertadores. Você sabe que tem que passar por cima de vários obstáculos, mas é treta. Não é que eu corro atrás, eu sou a correria. Em 2022, além de votar no melhor jogador pra ganhar o Anel Best of the Tournament, você também pode marcar um golaço doando pra Gerando Falcões. Acesse fanbridgestone.com, vote e doe. Porque gols fora de campo realmente importam. Bridgestone. Solutions for your journey. Bridgestone.